Música Música Você é verdade, você é verdade Música É uma foto, você é verdade Música 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 ... ... O que vocês estão a fazer? Eu vejo a você, o que há de vergonha, a minha oportunidade, a gente tem que ir embora. O sol, a rua e o mar, a gente tem que ir embora, pra gente perder e se encontrar. Vida, vula, viva e viva, lança brincadeiras a vida do céu. Vida, vula, viva e viva, o meu melhor lugar se derrubou. Joga a mão pra você, o que há de vergonha? Eu vejo a você, o que há de vergonha, a minha oportunidade, 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 a minha oportunidade Queridos da TV Costa do Dendê, continuamos aqui na Feira de Caxias 2019 E eles que acabaram de sair do palco, fizeram um belíssimo show Abrindo essa terceira e última noite de Feira de Caxias 2019 Ao meu lado o Jaldo Rodrigues, ele da banda Sem Retoque Jaldo Que lindo show, né? Ah, obrigado Graças a Deus, mais um show concluído com sucesso, graças a Deus E é a primeira vez vocês na feira? Não, se eu não me engano é a nossa terceira vez aqui A terceira é a quarta vez, é Desde 2011 pra cá acho que é a quarta vez E toda vez esse sucesso todo aí? Graças a Deus, desde a nossa primeira vez Que bom, que bom Bom, só passando no meio pra dar um oi E pra também convidar porque próxima semana tem Safadão em Valência Próxima semana, dia 8, né? No domingo Tem Safadão, que é Vigione, né? Biri Lampo e Sem Retoque lá em Valência E tá todo mundo convidado porque vai ser lindo Então cheguem cedo, a gente toca cedo Então cheguem cedo Estreia do novo CD, perdão, que tá lindo demais, né? Ai, que bom, graças a Deus A gente gravou esse CD em Gandu E assim, graças a Deus que tem dado uma repercussão muito grande Que bom, que bom Parabéns mais uma vez pelo show Obrigado, obrigado E até domingo? Até domingo lá Então é domingo em Valência, todo mundo convidado Cheguem cedo pra curtir o nosso show E ó, o negócio lá começa a quatro horas da tarde, viu? Então não perca tempo Valeu, esse é o Jaldo do Sem Retoque E ó, o negócio lá começa a ter